Compre e milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição Mano, e você vai ver os mapas do Edu, o Edu tá com 800 mil mapas novos Mano, tudo a ver com Bilada, o Edu não faz nada da vida dele, né? Eu acho que ele só joga o Mario Maker Mas enfim, estamos aí então pra jogar mais um mapa do Sr. Sapeca Eu tinha visto um que eu tinha gostado bastante do nome Cadê o... era o... era o Biladas do Calib É isso aqui, o Biladas do Calib, que é o do Super Mario World Que eu vou jogar Só 1% de Clear Rate E o recorde é do EET Vamos jogar, vamos ver se a gente consegue passar desse mapa do Edu Vamos ver se a gente vai passar muita raiva, né? Espero que não Os mapas do Edu tem essa característica de fazer a gente passar um pouco de raiva Mas tudo bem, só... Eu gostei muito do nome desse mapa Os mapas do Edu... O Edu tá virando um meme, né? Eu já falei isso pra ele, tá virando um meme É um meme, é um meme Caralho! Isso aqui foi genial, amigo E eu fui burro que só aporta Sendo que eu posso ficar aqui, ó, dando saltinhos nesses bichos Que é bem fácil Vamos lá, hein? De primeiro, hein? Não foi de primeira, amigos O número de pessoas que morreu aí é escroto, né? Tudo bem, vamos lá Ai 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 Vem cá, vem, vem, bichinho Ah! Era isso que eu queria Ah, olha aí, idiota Oh, eu sou burrão, né, mano? Minha nossa senhora Vamos já pra esse aqui Uou, já desci Foda-se, nem olhei Ah, ah, ah Eu sou um bilada do calibre, rapaz Ai, meu Deus Ai, meu Deus, Edu Eu te odeio Mesma parte, agora eu tô grandzinho Tô grandzinho na boa Vambora, vambora Vai, 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 vai Só vou mandar aqui, ó Cabeçadas no teto, cabeçadas no teto Vem, 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 vem Não sei o tiro vermelho tá valendo Ai, meu Deus do céu Esse bicho aqui é um desgroto Passei direto dele Oh, mais Segura essa sambada aí na sua cara, rapaz Agora é a hora que fica difícil a bagaça aqui Ah, fui muito rápido Ah, sacola de peido Beleza, dessa vez eu não fui tão bem não Eu fiquei pequeno Vamos travar aqui o fantasma Esperar a câmera avançar um pouco E foi É legal lembrar de pular e olhar para trás Porque Eu bilei, jovens Xablau, Eduzito Bilodas do Calibre Onde é ver, jovens Eu quebrei o recorde? Dá pra quebrar o recorde Eu sei quebrar o recorde desse mapa aqui, amigos Vamos ver se eu quebrei o recorde Eu acho que não Mas eu acho que eu vou tentar quebrar o recorde do Edu, velho Vamos lá, a gente vai voltar no mapa E eu vou tentar de novo quebrar o recorde Vamos ver, hein Por três segundos Nossa, eu vou tentar de novo Não, não me importa Fica aí que eu vou de novo Vamos quebrar esse recorde juntos Sambém, amiguinhos Até aqui eu sambei, velho Só vamos agora Eu tenho que esperar esse cara aqui Quando eu ver o primeiro grandão eu salto, ó Pulei aqui Pulei aqui Pulei aqui Pulei aqui Pulei aqui Ah, não tenho, amigos Mas eu peguei amanhã Esse eu vou passar inteira com vocês Vocês vão ver A gente vai quebrar esse recorde juntos Rapaz, se liga, ó Começou aqui, ó Se liga Todo o macete do mapa do Edu aqui, ó Pulei, peguei esse aqui Ok, foi Desceu Pula aqui que vai Ai, fiz errado Fiz cagar, não, tudo bem Ainda dá, ainda dá, ainda dá, ó Aqui, ó Beleza, foi o primeiro A sobe, o vem, sobe O rio cai Só o que ilumina esse amor Que me aquece E me acalma, né A emoção Eu não sei cantar Desculpa, hein Opa Beleza Aqui, ó Tem que esperar esse bicho vir pra cá Ok, pulei, caí Vamos lá pro recorde mundial, velho Aqui tem um segredinho muito maroto, ó Chegou aqui grande Já era, GG Eu posso até apanhar um pouquinho aqui Mas não vai ter necessidade, não, ó A gente vem assim, ó Sem bater a cabeça no teto Pra ganhar velocidade aqui no nado, certo? Não precisar nem desviar desse cara Descemos aqui com tudo Ok, subi, foi Estamos indo muito bem, amigos Agora, olha, olha Olha pra esse fantasma aqui Tem que aparecer o grandão O grandão desaparecer, ó Ai, mas eu sou muito mula, velho Meu Deus do céu Agora é a hora que eu tô apanhando, amigos Só vem, olha pro fantasminha Olha pro fantasminha Olha pro fantasminha Foi Muito cedo Muito cedo Patife Sua Mula Ai, cacete Eu ia quebrar o recorde agora, velho Vamos lá, amor Mano, muita concentração Muita concentração Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu É agora, é agora, é agora Pulei Ih, pulei cedo Meu Deus do céu Só vamos Agora eu não vou errar, não Vou dar bastante espaço Me fudi já Me fudi Já não vai dar tempo Perdi Não, o banco, o tempo É, frieza Quando a gente tá aqui Ok Parei, olhei pra trás Foi, foi, foi Preciso pegar a cabecinha do granulão ali Ok, foi Pisamos, pisamos, pisamos 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 Ah, meu Deus do céu Meu Deus Só vamos, amiguinhos Só vamos Que das vezes eu fui bem pra cacete Ó, vamos lá Tem que esperar aparecer Meio corpo do filho da puta lá Ó Aparecer a gente vai, hein Ah, mas cacete Vamos lá, amiguinhos Dessa vez eu fui bem de novo Vai, 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 vai Vamos lá Tem que esperar aparecer o corpo Tem que esperar aparecer Essa porra desse bicho inteiro, velho Ah, mas não é possível Só vamos, garoto Só vamos que agora é a hora Vai, vai, vai Ai, meu Deus do céu Mas eu sou muito idiota Eu sou o cúmulo do idiota Não vai dar por causa disso Puta que pariu Como eu sou burro, velho Como eu sou idiota Vamos lá, amiguinhos Vamos lá, amiguinhos Essa é a hora Ai, meu Deus do céu Eu sou um idiota Eu tenho probleminhas mentais Eu tenho probleminhas mentais Eu perdi um segundo nisso Já era, já Ai, meu coração Tenho um coração É agora Chega de ser noob Vai, olha pra trás Vamos lá Olha pra trás Espera aí bem pra frente Apareceu o tartarugão A gente vai pular aqui Mano, a dificuldade não é mais terminar o mapa É o recorde, né A questão do recorde Porra Vamos ver se deu Eu acho que deu, hein Esse é o mais rápido que eu consegui fazer esse mapa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Biladas do Calimbo O recorde é meu Vai lá e bate meu recorde Duvido Um beijo Até a próxima Fui